O estádio do Corinthians é ruim de construir Na segunda divisão vão jogar no Morumbi Porque no Timão vou dizer como é que é Só tem pra andar de pau, cara ruim e Zé Mané De pensar na segundona a fiel já treme Os jogos dos gambas só vão rolar em rádio AM Eu dou o maior conceito para os amigos meus O Timão caiu sentado e o Valpeta se fuder No Parque São Jorge tem um bando de ladrão Compraram o juiz pra ganhar o Brasileirão A Polícia Federal fez uma investigação Do Alibnese e Curi vão andar de camburão Amigo se liga só no que eu digo pra você Neto e Doutor Asmar vão comentar a série B Acabou a parceria com a tal MSI O dinheiro foi lavado e a sujeira tá aí É que lá o time é ruim e só toma pau Vão tomar massa colada do América de Natal Esse rap é maneiro e eu digo pra vocês Pra salvar o Corintinha nem o vento 16 Em 2005 roubaram o Internacional E acham que em 2000 foram campeão mundial Mas a Libertadores o Corinthians nunca viu Caiu pra segunda hora pra alegria do Brasil E o Valdivian tem feita lá todo o Morumbi Engole o Choro e ele vê se pede pra sair Palmeiras já provou que o Corinthians é seu freguês No próximo jogo leva pau mais uma vez E torcer pro Corinthians não leva a nada Finalizo esse rap detonando a galinhada Para 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 Obrigado.